Você quer morrer? Não, não quero. Mas eu vou. Vai acontecer. E... Se a minha morte puder parar isso, se puder tornar as coisas diferentes, pra nós, pra você, pra todas essas crianças é valer a pena. Quer dizer, era esse o plano? Era pra ser desse jeito? É isso que você queria ser?